Música Há foi em reunião do Conselho-Ministro, Nebehalau e a Quarta-Neh e a Palácio-Governo, Ministro de Negócio Estrangeiro na Cooperação-Hateten, Governo, se ralo declaração e de Rússia Embaixada-Katak, caderneta Passaporte Timor-Nian, se ralo validação. Também bem-hira usa Passaporte-Mate-Rodihalo-Viazem, se lhe é problema, também o sistema ida-nemos aplica e a tempo Covid-19. Sim, o look it ralo model ganeça em tempo Covid, tempo Covid ou quando it nem é maluco timor, será ir a Rai-Liur, Passaporte-Mate, será quando o maio it ralo carimbo ida, ou it ralo a declaração ida, que até a Rússia Embaixada-Katete, dia em Passaporte-Neh, a milhão, se ralo validade para outra viagem. Como estamos enfrentando essa situação, então o sistema NBEM usou o look antes da Covid. O passaporte é mate e é livre. Eu sou o carimbo ou o formulário de travel documento para viajar para o aeroporto e o trânsito é um problema. O look sempre é um problema. O passaporte é mate e é mais imigração. Agora estamos enfrentando o sistema NBEM. O passaporte é mate e é mais imigração. Quando é uma viagem, o problema é imigração e é livre. Adelzi Zahatutan, governo, se manda a carta verbal, para o governo e a nação roto, quando o batimor-leste tem o passaporte. NBEM a extensão. Eu me reconheço ela, cidadão, se não viaja o passaporte. Normalmente, seis meses antes, mate tem que renovar. Então, o passaporte é mate e o passaporte é mate e é extensão até 2024. Antes, governo, o conselho ministro aprova o projeto, o decreto, o decreto, o lei NB apresenta o ministro de Justiça, onde prolonga o prazo de validade de passaporte e o passaporte eletrônico timor-leste. Também já tem a rígula Rua Sanulú Resin Lima, e também tem a rígula Rua Sanulú Resin Siã. Governo, acordo com a empresa internacional, Ida, no empresa, não prevê caderneta passaporte e rígula atos Ida Lima Nulu, batimor-leste, mas também tem a rígula Rua Sanulú Resin Lima, e também tem a rígula Rua Sanulú Resin Lima, e tem a rígula Rua Sanulú Resin Siã. Celina López Agustino da Costa, Zémen.